Olá os amigos que acessam o canal eu tô aqui no blog uma novidade vai acontecer a Amazon tá lançando o cartão dela que é um é como se fosse Mercado Livre a Amazon ela vende produtos vários tipos de produto e tem até é o aplicativo de streaming né aí vamos lá cartão de crédito Amazon 3% de cashback é anuidade grátis a Amazon é atualmente uma das empresas mais conhecidas aqui no Brasil e no mundo todo uma vez que o seu e-commerce domina uma boa parte do varejo digital logo acompanha estas esta sempre buscando maneiras de inovar oferecendo mais vantagens aos seus clientes buscando fidelizá-los portanto a notícia de hoje deixará muita gente animada e a render varejistas afirmou que em breve lança um cartão de crédito nessa rede varejista que é tipo Mercado Livre no território brasileiro quando ele lançar eu faço o meu na tarde de ontem 26 de sete uma página para cadastrar é para cadastro surgiu no site Amazon e de acordo com informações a disponibiliza para leitura a novidade possui anuidade grátis possibilidade de parcelar de compras em até 15 vezes bandeira Mastercard cashback entre outras vantagens exclusivas que você pode conferir na lista abaixo anuidade grátis cashback 1% dos mais estabelecimentos fora né parcelamentos em estendidos em até 15 vezes sem juros deve ser no site da Amazon é cashback de 3% nas compras no Amazon.com cashback de 2% em farmácias restaurantes entretenimento viagens compras internacionais afinal quem emitirá o novo cartão. Segundo a informação que está circulando na internet algumas pessoas já foram selecionadas para fazer o cadastro de solicitação do referido cartão mas muitos apenas conseguem ver o seguinte mensagem em breve você poderá solicitar o produto outro fato é que está causando bastante curiosidade e especulação é que o URL da página do item mostra o nome Cobrand Card com Brandy é a nomenclatura dada aos cartões emitidos por instituições mas que possam marca de outra no entretanto ainda não há informações sobre a real identidade do órgão emissor é porque isso quer dizer que pode ser qualquer banco assim desses bancos físicos né porém um leitor mais atento chama autos descobriu alguma curiosidade em busca da home página referente ao objeto marca Bradesco Amazon pode ser do Bradesco pode ser vista essa curiosidade e imagem mostra dois design diferenciados um branco com o nome Amazon.com.br e outro preto com a marca Amazon Prime que é o canal deles por assinatura dessa forma até o momento não existem explicações se existem dois cartões diferentes quanto ao cashback foi dito que ele ocorreria em pontos mas ainda não se sabe como isso seria aplicado efetivamente por fim ainda há muitas perguntas a ser respondidas somente o tempo deve respondê-las portanto só nos resta esperar até que a Amazon se pronuncie trazendo mais novidades vamos aguardar que vai ter novidades em breve aí eu vim aqui para o site da Amazon dá uma olhada e realmente tem ó tem um branco como foi dito lá .com tem o Prime cartões de crédito Amazon seja o primeiro a escrever uma avaliação em breve você poderá solicitar este produto confira os benefícios anuidade grátis cartão de crédito cartão de crédito sem taxa de anuidade ganhe 3% foi o que eu li lá tá vendo em pontos da Amazon.com em todas as compras ganhe 2% de volta em restaurantes e farmácias além de entretenimento viagens e compras internacionais ganhe 1% de volta nos demais estabelecimentos como posto é como posto de gasolina e outros é parcele parcelamentos estendidos em até 15 vezes sem juros pronto só vem até aqui tá vendo a gente tá no site da Amazon ainda não está liberado para pedido né seja o primeiro a escrever uma avaliação aí se você clicar aqui eu acho que é para avaliar não isso aqui é já para quem tem cadastro lá tá então pronto é isso aí como vocês viram realmente existe né agora aguardar ser lançado eu tenho parceria com o PagSeguro quem tiver alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra ser feliz para vocês Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G e eu deixo o link do Mercado Pago Ponto Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android obrigado a todo mundo que sai o canal vamos em frente coisas vai acontecendo um grande abraço a vocês veja os comerciais que você ajuda o canal quando vê os comerciais embaixo do seu vídeo tem o nome escreva inscreva-se no canal é de graça ajude o canal aí veja os comerciais comenta e aguarde o cartão da Amazon quando tiver você vai e pede porque é de graça né muitas pessoas compram na Amazon e muitas pessoas tem assinatura do Amazon Prime tchau tchau um grande abraço comentem